Numa estação rodada Eu vi um velho sentado O que me chamou a atenção Foi como estava trajado Um chapéu de garandá E um laço bem traçado Com uma goiaca velha E um berrante empoerado Me aproximei do velho E apertei a sua mão Pois no traje que ele estava Mereceu minha atenção Ele me disse meu filho Foi carreiro no sertão Foi capataz de fazenda Foi tropeiro e foi pião Vi tantas coisas bonitas No interior do meu sertão Tocando o boi pantaneiro No longo de um pagão Conduzi tantas goiadas Lá nos confins do sertão Porém hoje tudo mudou O vaqueiro é o caminhão Já sinto o peso dos anos Tudo mudou de repente No caminho desta vida Ninguém fica pra semente Carregou este berrante Ele lhe faz bem pra gente Ele alivia a saudade E a dor que o meu peito sente Chegou ao fim da conversa O velho então me falou Vou descer na plataforma Pois o meu ônibus chegou Pegou a sua bagagem Na condução ele entrou Com destino a barretos O velho peão embarcou Então, quer dizer que é um em São Paulo Outro em Rio Preto Como é que é isso? Como é que ensaia? Pois é, virou uma confusão Nós moramos em São José do Rio Preto Durante 12 anos E eu antes morava em São Paulo De Goiânia pra São Paulo São Paulo pra Rio Preto E agora retornei a São Paulo Eu estou morando em São Paulo E o Paranaense está em Rio Preto Tem ensaio? Não tem não Não tem ensaio? Nem pra gravar Eu pensei que vinham pra cá Ou iam pra lá Como é que faz então? É na hora? O Tião Carreiro Pardinho Todo mundo O pessoal O Tião Carreiro Pardinho O pessoal comentava que O Tião Carreiro Pardinho Não ensaiava E eu quando comecei a dupla Com o Paranaense Eu falei A gente tem que ensaiar Porque dupla tem que ser ensaiada E na verdade tem É claro Mas a gente faz as músicas E coincide de colocar melodia Numa letra No estúdio e grava lendo Beleza Acho que é pelo tempo Que a gente está junto É Quem sabe sabe Mas aqui e lá Tem uns errinhos também E daí? E os shows? Como é que andam? Show Estamos fazendo bastante show Nós estávamos Uma temporada aí Separados A dupla também Mas voltamos a dupla Já com um CD novo Tocando bem Já quase por todo o Brasil É aquele que eu ganhei? É Está guardadinho lá Poder do Criador Essa letra foi feita Para o nosso mestre maior Lá de cima Muito obrigada Viu? Imagina Deve estar lindo Vou ouvir com carinho Imagina Obrigado nós De estarmos aqui No Viola Minha Viola Esse programa aqui Como você mesmo disse Há praticamente Uns 16 anos atrás Né João? Isso O Paranaense chama João E eu não consigo chamar ele Paranaense Engraçado E nós começamos aqui E nós começamos aqui Nesse palco Ainda com você E o Moraes Sarmento Isso Então a gente gosta muito Tenho muita admiração Por esse programa Respeito pelo programa Por ti E por essa plateia Esse público maravilhoso Que é fiel aqui Está aqui desde aquele tempo Viu? Muita gente Vamos cantar? Vamos cantar Então vamos lá Pode ser o poder do Criador Já que falamos dessa música Essa é pra Jesus Cristo Tá bom Música 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 Ora triste foi aquela Porque a dor da despedida Só conhece quem passou Maria disse Meu filho Faz tudo que o pai mandou Pra salvar a humanidade Ele lhe determinou Com as lágrimas caindo O seu rosto ele beijou Pra cumprir a profecia Naquele instante O Messias Todo pecado abraçou Música Mas margem do rio Jordão Jesus Cristo caminhou Para encontrar João Aquele que testemunhou O encontro foi tão lindo O encontro foi tão lindo Que o povo se emocionou Também foi nesta visita Que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batizou Na mesa da santa senha Jesus Cristo ordenou Ensinei Ensinei meus mandamentos Que onde está meu pai Eu vou Seu mundo lhes odiar Amém já me odiou Faça o bem sem ver a quem A sua recompensa vem É o que Jesus profetizou Um palmadão agora pra vocês A sua recompensa vem A sua recompensa vem A CIDADE NO BRASIL